Eu acordei muito empenhado, botei meus choques no barato Tranquei a porta do barraco e saí pra vida Nascido em berço de tijolo, nunca vi barra de ouro Mas o progresso corre solto, porque isso a mídia passa Tô na procura do melhor, deixa de ter vida pior E pra minha mãe dá o melhor, e pra família dá o melhor Cê tá ligado aquele plano, de no final do ano De lançar aquele assalto, no maior dos bancos Mas o progresso não faltou, Deus nos abençoou Agora eu tô de robô, e minha humildade conservou Mas o progresso não faltou, Deus nos abençoou Agora eu tô de robô, e minha humildade conservou Eu acordei muito empenhado, botei meus choques no barato Tranquei a porta do barraco e saí pra vida Nascido em berço de tijolo, nunca vi barra de ouro Mas o progresso corre solto, porque isso a mídia passa Tô na procura do melhor, deixa de ter vida pior E pra minha mãe dá o melhor, e pra família dá o melhor Cê tá ligado aquele plano, de no final do ano De lançar aquele assalto, no maior dos bancos Mas o progresso não faltou, Deus nos abençoou Agora eu tô de robô, e minha humildade conservou Mas o progresso não faltou, Deus nos abençoou Agora eu tô de robô, e minha humildade conservou DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas